Oi, você já reparou que quando você está dentro da piscina ou do mar, dá vontade de fazer xixi toda hora? Às vezes a gente acaba de entrar na água e já precisa sair para ir ao banheiro. Eu sou Luana Coelho e estou gravando esse vídeo porque o calor chegou e é uma delícia brincar dentro da água. Mas o que talvez você não saiba é que além do refrescamento, essa atividade também pode nos ajudar a desinchar e a combater a celulite. A água exerce sobre o nosso corpo uma pressão chamada hidrostática. Isso quer dizer que quando estamos dentro da água, essa pressão, essa força fica apertando o nosso organismo por todos os lados. causando uma drenagem linfática natural que estimula a eliminação de líquidos e toxinas acumuladas no nosso organismo. E dessa maneira, combate os inchaços e a celulite. Por isso, quando estamos na piscina ou no mar, dá vontade de fazer xixi toda hora. E por isso também é uma atividade muito recomendada para as gestantes, que normalmente retém muito líquido. Claro que com o encaminhamento médico e o acompanhamento de um profissional capacitado. Bom, então sempre que você tiver a oportunidade, aproveite para tomar um banho de piscina ou de mar e também para fazer exercícios físicos dentro da água. Você pode nadar, obviamente, caminhar, tentar correr dentro da água. O importante é que você se mexa. Dá uma olhada como pode ser divertido. Pronto! 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 Porque assim, além de desinchar o corpo com a ajuda da pressão hidrostática, os exercícios vão te ajudar a queimar umas boas calorias. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, que vocês deixem uma curtidinha para mim, deixem um comentário, se inscrevam em nosso canal e também nos sigam no Instagram. Então, muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo!